e boa tarde meus amores vou mostrar para vocês aqui o depois das minhas panelas de ferro aí no canal já tenho antes agora tô mostrando depois pessoal e olha que ficou lisinha essa aqui olha tá vendo limpinha olha tá vendo ficou lisinha essa pessoal essa daqui também ficou limpinha só que essa daqui não tá ficou muito lisinha não não sei o que eu faço para ela ficar lisinha acho que ela já não era lisinha mesmo não tá esse caldeirãozinho também ficou muito limpinho mas também ele não é lisinho por dentro quer ver vou mostrar pra vocês aqui olha tá vendo mas tá muito limpinho olha lá ele é lisinho por dentro olha e viram no canal já tenho antes dele pessoal vocês vão ver que diferença absurda esse aqui é tão antigo que ele tá com o rachadinho aqui olha tá falta aqui tem uma orelhinha que tá faltando a outra olha tá vendo ele é tão antigo tá vendo muito limpinha e a caçarola também não tem cabo só tem que colocar o cabo sem cabo olha mas essa daquelas panelas boa mesmo ficou lisinha olha tá vendo desculpa 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 minha unha suja porque eu tava terminando de limpar olha olha olhe 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 ok é bonito esse lado aqui olha só até lisinha também olha tá vendo quem gostou pessoal deixa um like se inscreva no canal ative o sininho para receber todas as notificações e um beijão para todos muito obrigado